A CIDADE NO BRASIL 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 avenho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos seguir reto a gente vai ter que ir de qualquer jeito Tem cara lá na frente Tem cara teto Tem cara teto Acabaram de ressaltar Aqui na frente Aqui onde eu estou tem um lugarzinho para carregar a arma Bande inimigo acima Não tem problema Alvo da caçada em atividade Acaba com isso Aqui embaixo Ah ele está no teto? O cara? No meio de você, em cima do velho O Kinoa está com dinheiro para comprar A caixa Eu também Está longe a caixa ainda Nossa caixa caiu lá Está lá atrás Nossa caixa caiu no mar Estou esperando para ver se esse doido passa aqui Mas ele não passa Estação de compra Alto e claro Estou avançando Estou avançando Estou chegando aí com vocês Vocês estão na compra? Estou perto da compra Estou aqui em cima de você Está vendo? Olha a nossa caçada ali em cima Olha a nossa caçada ali em cima Estou fazendo caixa em Faz aqui mesmo? Chama aí mano Já faz um vantão Já faz um vantão para nós A caixa de armamento indo até você A caixa de armamento indo até você O outro marcado Então está aqui ó Boa Caixa chegando Marcando nova zona segura Caixa chegando Caixa subiu bateu lá no centro do meu cérebro Aí pega o selfie Caiu caixa nova? Não, pega o selfie Com o kit de auto reanimação A gente está sem tempo Abortar contato O que você está falando? É que não é que fala É não Eu estou... Então pega aqui o kit Reanime Vant aliado acima Começando uma retura de radar Blindagem e máscara de gás Boa Vamos... Está aqui para frente Muita gente aqui Vem um cara aqui na frente Vem um cara aqui na frente Vamos subir Bora Acho que a gente vai ter uma... É... Pela direita né A licitação acabou Os princípios voltaram ao normal Pela direita tá... Tem que ir por baixo aqui ó É Se tiver ninguém aqui em cima né Mas parece que não tem não Pela contagem Vamos junto Brian Vem junto com nós Brian Já se aproximando Será que a gente sobe nesse prédio? Sobe No... 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 bi... No... No... Indicando... Tá correndo aqui na frente, velho. Tá correndo na minha frente aqui. Cuidado, hein. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem na manhã. Tá em cara aqui, velho. Aqui, aqui, aqui. Que maluco ruim, velho. Só o cara que marca. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vem pra cima, vem pra cima. Sobe rápido, velho. Sobe rápido, sobe rápido. Só tem nós aqui em cima. Sobe rápido, time. Cara aí, ó. Vai na frente. Vem. Poste o manobrão. Movimento. Tem que tomar cuidado com as nossas costas também, velho. Eu vou. Entendido. Tá muito na frente. Oi? Vem cá, chegando. Não, não. Tudo cheio. Ficou assírio. Foi. Tem mais cara aqui, tem mais cara aqui, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, timeiro. Tem cara. Tem um tironeza. Tem dois embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Ai, caralho. Ai, caralho. Boa. Tem um tironeza. Tem um tironeza. Matiga, beleza? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo o cantinho. Tô sozinho ainda esse bosta. Calma que nós estamos safe, velhinho. Calma que nós estamos safe. Ah, tá de boa. Toma cuidado que lá, lá pra trás, da onde vocês vieram, eu não mando. Ali, ó. O jogo é todo nosso, hein, velhinho. O jogo é todo nosso, hein. Tem quatro caras vivos. Ó, tem cara vindo no gás aqui na nossa porta, é. Tá embaixo. Tem três caras, velho. Tem cá chegando. Zona segura realocada. Vem cá chegando. Vocês estão na frente deles pra ir pra safe, hein, mano. Restam menos de cinco alvos. Vamos lá. Tá vendo os caras? Ah, é. Vamos atrás de você, velho. A sua direita atrás. Ai, caralho. Tem mais um nas minhas costas. Mais um nas minhas costas. Mais um nas minhas costas. Tá vendo, mano. Mas o gás mata ele. Tá, o macho que o gás mata ele. O bril manobrando. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. Os gris vão estar superando. Segura. Bom efeito. Eles escolheram a luta errada. Muito bem. Ganhando. Quem é o host? Não tira a partida não, beleza? É você. Sou eu, né? Ah, então beleza. Só pra não ter dúvida. Dá mó veneno, cara. Quando ganha assim, os caras já puxam, velho. Não dá pra ver a animação do final. Não, é o convidando em risada. Não, é o convidando em risada. Não, é o convidando em risada.